Ah, mas passou. Mas você erra muito? Tipo, é difícil essa pergunta, mas tipo assim, acontece muito erro de gravações com você, tipo, coisas engraçadas, essas paradas assim? Ah, acontece, trocar palavra. Tem hora que você tá num nível, num ritmo que você troca frases inteiras, assim. Sabe, você só inverte as palavras? Tipo, vou dar comida pro cachorro, você fala, vou dar cachorro pra comida e continua e ninguém viu. E foi embora. Ninguém viu. Ninguém viu. Nossa. Aí depois vai revisar, fala, você falou um negócio errado. Falei, mas tá todo mundo olhando no monitor, porque fica todo mundo olhando no monitorzinho, né, enquanto a cena é gravada. Sei lá, tem 20 pessoas. Ninguém viu. Você falou com tanta propriedade que ninguém viu. Só entregou confiante. É, é isso. Às vezes é só assim que você precisa ser na vida. Eu já falei isso pra muita gente. O Higão sempre fala isso pra mim, mano. É a confiança do que você fala as coisas. Como é que não vai entrar no tempo inteiro? Às vezes o Higão fala umas coisas assim que eu falo, que isso? Ele fala, é a confiança. Nem sei se é, mas... Ele chega e me diz, tu sabia daquilo? Eu falei, sabia, mentira. É, mano. Confiante. É isso. Paola, eu queria saber desse comecinho, falando do começo de novo.